Um ataque a tiros aqui em Patos de Minas, um atirador passou de frente a uma boate aqui no centro da cidade, aqui na rua José de Santana, e efetou diversos disparos. A primeira informação é que eram cinco vítimas, no entanto a gente teve a informação agora, através dos policiais, e são seis vítimas, apesar da gravidade e do fato, parece que nenhuma corre mesmo risco de morte, apenas uma vítima foi atingida mais grave no abdômen. A polícia continua aqui no local, ela agora procura por imagens de câmeras de segurança, para tentar encontrar esse atirador e descobrir realmente o que aconteceu. O carro usado pelo atirador, ele foi abandonado, foi encontrado abandonado, próximo ao posto Patão, em Patos de Minas. Então esse grave acontecimento aqui em Patos de Minas, algo que a gente não está acostumado a ver de forma alguma, mas aconteceu durante essa madrugada. Então um ataque a tiros em frente a uma boate no centro de Patos de Minas, durante a madrugada. Estamos aqui na BR-365, próximo ao trivo da Poca, polícia militar aqui, polícia rodoviária federal também aqui. Olha, o carro, ele foi encontrado aqui, então, o carro possivelmente usado pelo atirador, né? Está tombado aqui, provavelmente o motorista, né? Perdeu o controle na curva, aqui é uma curva, né? Em direção aqui ao posto Patão, perdeu a direção e ficou ali, ó, parado ali, né? A polícia militar atrapalha aqui, então, para tentar identificar, né? Esse atirador, né? Já está atrás do proprietário do veículo, né? Para saber realmente quem provocou esse ataque aqui em Patos de Minas. Esse veículo aqui é um Marte, branco, seria de Patos de Minas mesmo. O que é um Marte, branco, seria de Patos de Minas, que é um Marte, branco, seria de Patos de Minas, que é um Marte, branco, seria de Patos de Minas, que é um Marte, 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 que